Música Salve, salve, kaitsurfista, eu me chamo Lucas Cosme e hoje eu vou te explicar tudo a respeito da plataforma Wind essa plataforma que nos ajuda a entender a previsão de vento e vários outros fatores eu estou usando aqui a versão do desktop, mas também tem aplicativo se você quiser baixar no seu celular e é muito legal que a gente consegue ver a massa de ar se deslocando então dá para ter uma análise muito mais completa tanto para você definir o seu dia de velejo tanto para organizar suas kite trips de forma geral, suas viagens e todo mundo vem aqui nesse aplicativo, nessa plataforma só para ver o vento, mas a gente tem diversas outras ferramentas aqui para explorar e eu vou explicar cada uma delas e por último eu vou falar a respeito do vento então fica comigo até o final que você vai se surpreender com a quantidade de conteúdo que a gente vai aprender aqui hoje então no canto direito aqui, eu tenho algumas ferramentas que eu posso estar analisando além do vento então eu tenho rajadas de vento, eu tenho chuva, trovão, temperatura, nuvens, onda enfim, e é muito legal que a galera não olhe então por exemplo eu venho aqui no acumulado de chuva se você observar quem tem uma noção aí de como que funciona a alta temporada e a baixa temporada sabe que no Nordeste, ali no Ceará, Piauí, Maranhão, Rio Grande do Norte agora é uma época de muita chuva e aqui o aplicativo ele mostra com clareza olha aqui como que a gente consegue ver em detalhes aqui os milímetros de chuva quanto mais claro, mais milímetros de chuva e a gente consegue observar aqui embaixo então 5 milímetros de chuva, que já é uma chuvinha considerável seria um azul mais escuro seria ali onde está rolando agora em Porto Seguro está rolando ali no Rio de Janeiro e tal e quanto mais claro vai ficando, como está aqui em Fortaleza, mais chuva você vai ter então por exemplo agora no Nordeste principalmente na área ali do Ceará, Piauí e Maranhão está chovendo bastante a gente pode ver neve também, tempestades é bem legal que a gente consegue analisar em detalhes isso aqui e muita gente não usa essas ferramentas na direita e a grande questão aqui é mostrar para vocês que é possível analisar tudo então eu consigo analisar a ondulação olha que legal eu olho aqui embaixo a ondulação está em M M é metros então quanto mais azulzinho claro, menor a ondulação quanto mais puxado para um roxo, para um vermelho alta a ondulação a ondulação batendo forte lá no Rio de Janeiro e principalmente no sul do Brasil batendo forte mas não no Sudeste e nem no Nordeste é legal que a gente consegue identificar já para a galera que gosta do Kite Wave e aqui a gente tem diversas variações tem SUEL, tem SUEL 2 que são coisas um pouco mais técnicas e eu simplesmente coloco aqui na onda para ter um parâmetro geral e conseguir identificar isso consigo também identificar a temperatura do mar então eu sei onde tem água quente aqui no Rio de Janeiro água mais gelada o amarelo mais frio está dizendo aqui 20 graus mas normalmente para o lado do sul lá é bem mais gelado tanto que aqui no para o lado do saindo aqui do Brasil para baixo da Argentina enfim, toda essa região aqui você já vê que já vai puxando para um verde água mais gelada ainda e lá para cima o Nordeste a partir da Bahia aqui, Porto Seguro Salvador Recife Fortaleza São Luís a gente já vê um vermelho mais gritante e esse vermelho quer dizer que a água é mais quente mais confortável para a galera que quer velejar em águas quentinhas tá bom? e aqui se eu abrir mais camadas galera eu tenho diversas coisas que eu posso colocar eu tenho umidade do ar altitude de congelamento base de nuvens teto de nuvens suel 1, 2 e 3 correntes marítimas enfim, tem muita informação você vai ver o que é importante para você o que você quer analisar vai vir aqui e marcar beleza? isso é uma coisa muito importante pouca gente usa e acaba não analisando da forma que deveria usando todas as ferramentas tá bom? aqui vamos falar um pouquinho sobre o vento rapidamente só para explicar a vocês como que a gente entende a questão do posicionamento da direção aqui o vento ele está em KT para quem não sabe são canotes o NOS que a gente fala na linguagem brasileira aqui e aqui eu tenho a direção dele que é o S que é o vento sul então aqui eu tenho o vento sul de 13 canotes aqui na sexta-feira às 14 horas perdão às 16 horas 4 da tarde né? então eu já consigo ver isso tudo mas Lucas eu não quero ver em NOS eu quero ver em km por hora você clica aqui nesses 3 pontinhos e aqui você tem uma série de informações que você pode estar alterando vem aqui em opções e aqui ó você muda o vento para ms por segundo km por hora ms por hora a temperatura você pode ver em graus celsius você pode ver em fahrenheit acho que você pode ver milímetros ou in sendo bem honesto para vocês eu nem sei o que é esse in aqui sempre vim em milímetros a vida inteira as ondas a gente pode ver em metros ou em pés então é bem legal que a gente tem uma série de informações aqui tá? e eu posso alterar tudo por aqui inclusive a linguagem se eu quero inglês português tem aqui a linguagem tudo bem legal bem completo você consegue modificar e personalizar tudo o que você quer tá? aqui na parte inferior direita eu posso colocar algumas marcações no mapa então por exemplo se eu clico aqui em cima de vento registrado ó ele já marca aqui algumas condições de vento em nós em alguns lugares específicos então se você não quer botar o mouse em cima você já clica nessa opção que ele vai mostrar tá bom? aqui eu posso clicar também para ver a temperatura do local eu posso ver aqui também uma coisa muito legal para a galera que veleja faz viagens muita kite trip e não sabe em qual aeroporto parar você vem aqui e clica em aeroportos que aí ó vão aparecer os aeroportos eu quero ir para Barra Grande no Piauí por exemplo qual que é o aeroporto mais próximo? ó Barra Grande é aqui ó bem próximo a Parnaíba então eu tenho o aeroporto de Parnaíba eu tenho o de Jerique em Acaraú né? eu tenho o aeroporto de Fortaleza eu tenho aqui o aeroporto de Teresina eu tenho o aeroporto de São Luís então se você não sabe qual aeroporto ir você vem aqui e olha todos os aeroportos tá? e assim complementando tem várias outras informações clima previsto vento registrado né? pontos de parapente pontos de kite olha que legal a gente tem pontos de kite galera então se você ah porque eu tenho que desativar uma para poder ativar ela então vamos lá ó pontos de kite clica aqui no pontos de kite olha que legal já tem vários pontinhos de kite marcados aqui ó Bahia Formosa vamos ver aqui para o lado de de Fortaleza aqui ó Cumbuco ponto famosíssimo e aqui você vê a popularidade do ponto tá? então a gente tem aqui quatro estrelas de seis maravilhoso um pico muito muito buscado Paracuru né? aqui Jericoacoara aqui ó Barra Grande é muito legal para a gente já ver os pontos e definir as nossas viagens através dessas informações aqui tem também pontos de surf né? tem incêndio ativo enfim tem uma série de informações que a galera normalmente não olha mas que vale muito a pena e que deve ser analisada beleza? agora vamos falar do vento galera olha só que legal aqui a gente consegue entender a massa de ar se deslocando né? aqui no Nordeste a gente tem o famoso vento alício que é o que? é um vento constante que está sempre na mesma direção ele não muda é praticamente o ano inteiro sempre batendo do mesmo lado com a mesma intensidade enfim é claro que tem a temporada que venta mais venta menos mas é um lugar que tende a ventar praticamente o ano inteiro tá? tanto que se a gente der o play aqui ó ele vai passando as horas tá? então por exemplo quero ver na próxima quarta-feira já as 10 horas da manhã que vai ser o meu velejo eu já venho aqui ó e vejo que que o ventinho vai estar rolando ali mais ou menos por Fortaleza e tal se eu tiver qualquer dúvida e quiser olhar um lugar específico ó quero ver o vento lá em Paracuru clico aqui em cima do Paracuru e naturalmente ele vai me dar aqui as condições olha que legal na sexta-feira hoje rolou de 13 até 23 nós tá? é muito legal que essa previsão já dá pra velejar bem tanto de bidirecional quanto de wave quanto de low foil mas a gente vê aqui a chuvinha ó então por mais que teve vento teve muita chuva e aí é legal a gente identificar essa chuva também pra não perder viagem à toa só olhar o vento e esquecer de olhar a precipitação que no caso é a chuva tá bom? muito, muito, muito legal isso aqui tá? e no Nordeste como eu falei a gente tem os ventos alícios que são comuns são sempre na mesma direção mas aqui mais pro Sudeste pra você que é do Rio São Paulo Espírito Santo Bahia Minas Sul do Brasil né? Rio Grande do Sul enfim você tem uma variação muito maior de vento por exemplo aqui ó no domingo eu atualmente estou em Vitória galera então eu vou falar com mais propriedade aqui do lugar onde eu estou tá? Vitória aqui na Serra né? o Rio e aqui olha só que legal se a gente clicar aqui a gente vê que a gente tem um vento Nordeste no Rio rolando no domingo esse vento Nordeste no domingo ele vai ser um pré-frontal o pré-frontal é o vento que antecede uma frente fria normalmente ele vem e dá uma acelerada tá? e na sequência entra uma frente fria vou até dar o play aqui pra vocês verem deixa eu dar um zoom acabou dando um zoom meio esquisito aqui vou clicar aqui de novo no Rio de Janeiro e vou dar o play pra vocês acompanharem olha como o vento está a Nordeste né? no domingo durante duas cinco sete oito e olha como que na sequência já está vindo o vento Sul aqui eles estão até se chocando o Nordeste vindo aqui e o Sul subindo esse foi o pré-frontal esse Nordeste e na sequência já virou o vento Sul tá bom? e o Sul do Oeste no caso mas ele vai virar o Sul que é o grande predominante já virou o Sul e aqui galera é muito legal pra gente identificar qual que vai ser o velejo aonde que é melhor no vento Sul no vento Nordeste é bem completo bem legal e você usa esse aplicativo pra facilitar sua vida em 200 mil por cento uma coisa que a gente tem que prestar atenção tá? é que esses aplicativos eles não analisam os efeitos do vento por exemplo efeito Venturi efeito Bahia então as vezes aqui por exemplo vou falar aqui de Guarapari que é um lugar que eu conheço bem existe alguns lugares aqui que o vento acelera com o Sul por quê? porque ele canaliza principalmente aqui na região de Santa Mônica e tal que o vento canaliza aqui por exemplo e como ele canaliza ele acelera então por mais que esteja aqui marcando sei lá 10 nós eu tenho certeza que lá vai ter 16, 17, 18 tá entendendo? e outros momentos por exemplo o vento tá marcando aqui pode tá marcando 20 nós em um lugar específico só que tem uma montanha atrás que não deixa o vento chegar então é muito legal a gente conhecer o lugar e identificar porque o próprio site o próprio aplicativo ele não faz essa diferenciação tá? dos efeitos do vento tá bom? outra coisa a gente vai ver aqui que tem o ECMWF GFS ICOM isso aqui o que que são? são modelos de previsão o GFS é o mais famoso que é o Global Forecast System né? é o sistema global de analisar as condições climáticas e normalmente ele é o mais usado mas se você for olhar aqui todos são muito parecidos praticamente não tem muita diferença e eu normalmente olho aqui pelo GFS o CMWF também é muito bom mas isso são modelos de vento e todos funcionam bem né? modelos de previsão não modelos de vento perdão beleza? espero que tenha ficado claro aí que tenha dado para tirar as dúvidas e te ajudar né? a estar buscando sempre a melhor condição para ir para o velejo se você quiser buscar um local específico você pode botar direto o nome aqui e se você achar esse sistema 2D meio palha você vem aqui e ativa o 3D que é a mesma coisa né? exatamente igual porém ele vai mostrar o planeta Terra por completo em sistema 3D como se fosse uma esfera ali e aí você consegue movimentar aqui e achar o lugar que você tem interesse em velejar e olha que legal como a gente vê os tornados no meio do oceano né? esses lugares roxos aqui ó é 40 nós é muito vento muito vento mesmo vou até botar aqui só para vocês terem uma noção vamos botar nesse roxinho aqui só para acho que o 3D não está funcionando bem não o 3D tem que ter o Pro tem que pagar aqui mas isso eu acabo não pagando o modelo Pro porque eu acho que enfim não é o caso mas ó vamos ver aqui na olha só batendo 38,52 nossa 40,55 é claro que eu estou falando de um lugar aqui no meio do mal um lugar irreal ninguém vai velejar lá mas é legal para a gente entender como é que funcionam os tornados né? como que se deslocam as massas de ar e aqui você consegue ver para todo mundo tá? quero velejar na Europa quero velejar na Austrália enfim você analisa tudo por aqui beleza? espero que tenha clareado a sua mente em relação a previsão eu fiz aqui de uma forma simples e rápida para trazer sempre cada vez mais informações relevantes para você usar na sua prática beleza? tamo junto é só o começo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo Obrigado.